Tiago, conclusão da campanha, depois de mais de 40 dias, voto a voto, qual que é a expectativa para esse domingo? Expectativa muito boa, pelo sentimento que a gente tem na rua, do carinho das pessoas, se Deus quiser, a gente tem a confiança que vai dar tudo certo, eu falo que a gente termina a campanha de consciência tranquila, porque tudo que podia ser feito da nossa parte, como candidato, de cumprir a agenda, de estar na rua, presente, não só agora, eu sempre falo que eu nunca fui um deputado, Copa do Mundo, que aparecia de 4 em 4 anos, eu mantive meu mandato muito próximo das pessoas, obviamente na campanha, na pré-campanha a gente intensifica, mas como eu falei, a sensação de dever cumprido, da missão cumprida e agora colocar nas mãos de Deus, na mão do povo, se Deus quiser vai dar tudo certo. E como que foi o seu dia, Tiago? A gente começou as atividades hoje aqui em São Caetano, um dia normal de campanha, mesmo sendo o último dia, não mudou muito, a gente saiu de casa cedo, fizemos o caminhão, percorremos toda a cidade em cima do caminhão, porque dá oportunidade de você falar com mais gente, atingir mais pessoas e agora à tarde a gente fez uma carreata, localizada em 4 bairros, que terminou aqui no bairro Fundação. Então foi um dia, apesar de ter tido só 2 eventos, mas foram 2 eventos longos que a gente teve no decorrer do nosso dia. E essa carreata foi com quem? Por onde vocês percorreram? A gente conseguiu percorrer a cidade toda, saímos ali da Boa Vista, percorremos toda a cidade, tiveram 4 pontos de encontro e agora terminando aqui, sentimento muito positivo, como eu falei, as pessoas muito receptivas, muito carinhosas com o nosso trabalho. Tá animado? Muito animado. Cansada, mas muito animada. Você vai votar que horas amanhã? Então eu vou agora pra casa, vou combinar com meus pais aí, que a gente sempre sai pra votar junto, então acho que pela manhã aí, vamos ver aí, às 9, meia, 10 horas, eu passo pra vocês aí. E depois a apuração? Aí depois eu, como eu fiz da outra vez, meu pai sempre fez, vai votar com a minha mãe, vai votar com a minha irmã, depois volta pra casa, almoça com a família, descansa aí à tarde e faz a oração e espera o resultado. Se Deus quiser, finalizando com a vitória.